Oi gente, meu nome é Paulo, eu sou estudante de economia da Universidade de Brasília e eu também sou estagiária aqui do Coracom da EF. Meu nome é Bruno, também sou estudante de economia, nós somos do Coracom Acadêmico e viemos convidar você para participar também. Isso aí galera, o Coracom Acadêmico é um projeto muito legal e de extrema importância que está precisando da sua colaboração. Por isso eu dou esse vídeo. A gente em 2017 tivemos vários feitos, várias realizações e a gente quer continuar esse trabalho, esse projeto tão legal em 2018. E por isso a gente precisa do máximo de apoio. Tivemos bastante palestras, a Semana do Economista que contou também com atividade extra faculdade, extra acadêmica, que foi atendimento ao público no Setor Comercial Sul, tirando dúvidas sobre endividamento. Tivemos também uma gincana de economia junto com o Congresso de Economia em Minas Gerais. A ideia é somar, trazer mais gente para somar e aumentar esse fluxo de atividades. Isso, e a gente conta com a participação de vocês, tantos estudantes como professores, para a gente aumentar a nossa participação mesmo, não só para aumentar nosso currículo acadêmico, mas também uma contribuição com a sociedade, como foi, por exemplo, o nosso atendimento que a gente atendeu. Então, é isso galera. Quem tiver interesse em participar, pode me procurar aqui no Corecom, ou até mesmo entrar em contato com a gente por meio do site do e-mail. O site é corecomdef.org.br e o nosso e-mail é corecomdef.org.br Sigam a gente também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. E é isso. Renova as energias para 2018 e venha contribuir conosco. É isso aí galera, tchau! Tchau!